É isso, é por si a moda. Então a relação que vais já conhecer vai realmente marcar a sua procura. A Nazaré Collection está aqui no nosso estúdio com a Márcia Nazaré também, onde a fotografia é o alicerce perfeito para criar estas composições de moda. Não é, Márcia? Bem-vinda! Olá, muito obrigada! Temos então aqui um aliado perfeito da moda, a fotografia. É verdade, não é? Custavas muito de fotografia, da mesma maneira, custavas também de ser criativa, de acompanhar as tendências, até que há um dia em que resolves, de facto, começar a colocar também as fotografias ao serviço da tua própria criação. A fotografia é vestir a pessoa, não é? A fotografia é impressa em toda a área da peça, fotografias tiradas por mim e com temas meus, enfim, tornar mais pessoal a roupa, e tornar a peça original e única. Até porque tu a própria também vês? É, é verdade! Ou a foto do criador, que também trates! É impressa em toda a área. Exatamente, e toda a extensão da própria tessera. Ou seja, é quase feita uma a uma a peça. É praticamente feita uma a uma. Desde as claretas até cá abaixo. Todos os pormenores. E tu acompanhas todos esses pormenores, até porque tiveste também a oportunidade, lá está, e o talento também do Felipe Sergera, a quem te juntares também nesta produção. É verdade! Claro que está, equipas perfeitas são mesmo aquelas pessoas que se encontram na vida para criarem assim algo de espantoso, não é? Porque de facto não existe no mercado e 100% português. É verdade, é verdade. Graças a ele também consegui ter acesso à qualidade da impressão que era o que mais queria. Consegui que a fotografia tivesse muito bem nítida no tecido, não é? Claro! E em toda a área, portanto, e consegui. E conseguiste, e cá está. E nós estamos muito curiosos também de conhecer, porque sei que tens uma coleção para ele e para ela. É verdade! E com diferentes pormenores, como por exemplo, os ex-charbes que acompanham. E desde já te digo, até porque também és uma mulher do Norte, já somos duas, de te dar os parabéns também, porque começaste também fazendo uma homenagem, digamos assim, ao fazê-se uma homenagem à belíssima cidade do Porto. Beijinhos para o Porto, para todo o país, ao vivo. Mas o Porto é também muito cinematográfica, também muito fotográfica, é também recheado de pormenores que ficam tão lindos em fotografia, não é? Tem recantes maravilhosos. Como é que fizeste para escolher primeiras fotografias? Temos a Ribeira, o clássico, não é? Mas depois tantas outras coisas. Era mais uma fotográfica. E foste por ali fora, a Ribeira, encontrei, claro, que ultimava ali dias e dias. Tesouros, não é? Tesouros. Tesouros. Portas, texturas, cores, o rio, enfim. Claro, é inspirador. É infinito. Vamos ver um bocadinho. Portanto, vai-nos mostrando algumas das t-shirts, os exemplos que tens. Alguma emissão, por exemplo, é maravilhoso. Mira Gaia, não é? Exatamente. Se quiseres, ajudo também a segurar. Se quiseres, diz assim por aqui. A ideia foi exatamente conseguir conciliar frente com as costas e toda a área. Gaia aqui representada e a malha é muito boa. E a qualidade ficou muito bem impressa. Que era o que eu mais queria. Que era que se visse a fotografia como se estivéssemos a ver verdadeiramente o infício, não é? Portanto, de Gaia passamos agora para o Andismo. Este é o Porto, é o Porto? Este é o Porto, do lado do Porto. Muito bem. Temos mais Porto, não é? Sim. Lindas cores, todos os pormenores. Mais Porto. Claro. Muito bem. O Porto Collection, como estávamos a falar, há Porto. Lá está o tal louvar a esta cidade indicta para eles. Também temos umas t-shirts muito especiais. Temos esta também para nós. Para nós, para elas, sim. Muito bonita para eles. E peças de grafitis tão conhecidos. Também da cidade. Da Ribeira, não é? Da Ribeira. Esta t-shirt. É maravilhosa. Onde tem aqueles dizes fantásticos. O Anto Vanés, aquilo tudo. Tão característico, Vanessa. Muito bom. E que, de facto, estão só no Porto, é todo o Portugal. Essas manifestações, ou não fôssemos um povo também tão apaixonado, não é? Muito bem. Essa latinidade está presente, então, nestas t-shirts. Mas, de facto, as criações... Eu seguro-me nesta encontro que eu vou trazer essa. Estas criações que tu trazes acabam por ser também muito carismáticas, não é? Sim. Porque acaba por ser muito também do nosso povo. Já se vê muitos criadores também em Portugal, nas criações nacionais, como pormenores da nossa tradição. Mas esta é uma outra abordagem. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Muito obrigada. Muitos parabéns. Este é o primeiro tema, foi sobre o Porto. Pois, claro. Mas os próximos provavelmente a terem serão necessidades. Terá-se tantas outras coisas. Para não ser só turístico, não é? Claro. Será outros temas, não para a gente se eu faço. Não era de coisas. Há muitas... Isto agora é um leque. É um leque. Exatamente. Isto está a ser já um sucesso, não é? Sim, está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Estou vendo-se online. Muito bem. É o www.nazareia.pt. Boa. Estou vendo-se online. Tem algumas lojas de museus. Serralos, em São Paulo do Lens. Faz todo sentido. É. Portanto, já estás caindo em rua também? Sim. Naturalmente no Porto. Os calçõezinhos, os shorts estão tão em moda. É. Enquanto o calor não se vai embora, felizmente, ainda os podemos usar. Reparem só que tem o escato, não é? E as flores. Sim. Os calçõezinhos. Lá está. Tão bonitos. E sobretudo também tão atuais. E peças únicas. Como é que é a nível de exclusividade? Nazareta, mantens o cuidado de ter poucas peças? São 20 de cada. Tipo de serigrafia. São 20 de cada. E pronto. E depois ter outras conexões. Exatamente números reduzidos. Claro. Para termos por menor. Para tornar ainda a peça mais exclusiva. Mais exclusiva. Exatamente. E eu gostava de experimentar este lenço, este chatezinho que tu nos traz. Escolhe um para ver como é que fica também. Eu acho maravilhoso. Vou só aproveitar também para experimentar. Olha, com licença, vamos cá ver como é que fica. Já estou a ver ali no monitor. Reparem só. Uma assessoria tão bonita. Do Porto Collection. É a minha cara e a cara de todos nós, não é? Portugueses. Respira muito também da nossa culturalidade. É verdade. Muitos parabéns. Nazaré, e porque também é importante referir isso. Não entrando em estimativas nem em números. São peças muito caras? Não. Não. Não são. Dada a exclusividade que são e o trabalho que fazem. Elas vão dos 23 aos 39. Por aí. Olha, um preço até acessível daquilo que estamos a falar, porque falamos destas peças assim, tão bonitas e tão características. Nazaré, muito obrigada. Obrigada. Passo para ti de novo, para a criadora deste trabalho fantástico. Boa viagem. Regresso ao Porto, ao Norte, com certeza. Muitos beijinhos. E naturalmente, quando fores fazendo outras coleções, a porta está sempre aberta. Muito obrigada. Um grande beijinho para ti. Obrigada. Obrigada. E se gostou de conhecer estas peças exclusivas da Nazaré Collection, então apresse-se a habilitar-se também a oportunidade que segue. Para que esteja sempre na moda. Também temos presentes para si? Claro. Só aqui. Temos então duas peças da coleção que estivemos a falar para lhe oferecer. Só tem mesmo de responder à seguinte questão. Qual é o nome desta coleção? Que nem dissemos muitas vezes nem nada, pois não. Enfim, a sua resposta. Com os seus dados pessoais para a M&M Passatempo. adobacic.pt, participe e desfile com essas peças pela Rua do Porto, ou da Rua de Lisboa, não sei se percebeu. Enfim, temos muitos motivos para ficar muito orgulhosos com o talento no nosso país.